Então, como vou sair da garagem agora, antes de dar partida, eu ligo o carro e espero que todas as luzes, né, sejam acesas, que os ponteiros cheguem aos seus locais, pra poder eu ligar. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou Edilene Lima e você está no canal Vida Que Segue. Bem, gente, eu resolvi gravar esse vídeo contrariando muitas pessoas que dizem que mulher não entende de carro, que mulher não dirige bem, que lugar de mulher é na cozinha e eu quero mostrar pra vocês que nada disso é verdade ou que toda regra tem exceção. Então, eu vou mostrar pra vocês os cuidados básicos que vai ajudar você a manter a vida útil do seu carro por muito mais tempo e também economizar um pouquinho na gasolina. Afinal, quem não gosta de economizar, não é isso? E como a gente utiliza muito o nosso transporte, eu que moro em uma cidade que o calçamento não é de boa qualidade, sempre a gente tem que estar fazendo uma manutenção pra poder evitar transtornos maiores, né? Já que eu costumo sempre viajar em longos percursos e nada melhor do que você estar com o carro em bom estado, pra você se sentir segura ao dirigir. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu dia a dia, como eu lido com o meu carro. Meu carro não é um carro zero, mas é um carro que não me deixa na mão, que não anda quebrando. As coisas que eu faço mesmo é a manutenção, né? Reposição de alguns componentes e algumas peças que realmente precisam ser trocadas no tempo. Então, gente, espero que vocês assistam esse vídeo até o final. Me ajudem de coração deixando o seu like, que o YouTube vai entender que esse vídeo é útil pras pessoas. E também, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, que tem muita gente assistindo aos vídeos, mas esquece de clicar naquele botãozinho lá, se inscrever. E outra coisa também, ative o sininho das notificações, porque aí o YouTube vai sempre avisar vocês quando tiver vídeo novo no canal. Tá certo, gente? Então, vamos deixar de conversa e vamos lá pro vídeo. Gente, eu estou de saída agora. Então, como eu vou sair da garagem agora, antes de dar partida, eu ligo o carro e espero que todas as luzes, né, sejam acesas, que os ponteiros cheguem aos seus locais, pra poder eu ligar. Feito isso, eu ligo o carro. Espero alguns segundinhos, não precisa muito tempo não, uns 15, 20 segundos, até que o óleo, né, ele chegue pro seu local, pra poder ter um desempenho melhor na hora da saída. Outro cuidado, gente, que a gente deve ter, é sempre estar calibrando o pneu, no mínimo, a cada 15 dias. Então, já estou fazendo agora, antes de pegar a viagem. Isso ajuda tanto na conservação do carro, como também, né, diminui o consumo de gasolina. Gente, outra dica, abasteça sempre o seu carro em posto de sua confiança, porque vocês sabem que existem muitos que adulteram combustível. E essa prática acaba danificando o motor do nosso carro. Outra coisa muito importante é manter seu carro limpo. E isso ajuda tanto pra deixar uma estética melhor, como conservar a pintura do seu carro. E por dentro, nunca esqueça de retirar restos de alimentos, porque evita a proliferação de fungos e micro-organismos. Um carro limpo e perfumado é tudo de bom, não é, gente? Esse foi o dia que eu levei meu carro pra fazer a revisão lá no nosso amigo Gilmar. E também eu levo sempre em marquinhos, que são mecânicos recomendados. Segue umas dicas pra você economizar na gasolina. Evite freadas bruscas, não estique as marchas sem necessidade, gente. E tente dirigir um ritmo um pouco mais lento que o habitual, próximo aos 100 km por hora. Seu bolso agradece. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau.